Você sabia que uma boa redação para o Enem deve apresentar uma proposta de intervenção clara e detalhada? Olá, eu sou a professora Renata e eu ensino a redação de forma simples e descomplicada para você que quer arrasar no Enem. E sim, a sua conclusão deve apresentar uma proposta de intervenção que responda aos cinco itens. Quem resolve o problema? O que resolve o problema? Como o problema é resolvido? Qual a finalidade da resolução desse problema? E detalhes. Pois é, e se você quiser aprender redação de forma simples e descomplicada, siga-me para mais dicas. Um beijo e até a próxima! Quer aprovação com 900 mais este ano em redação? Aproveite a nova turma de mentoria Gold de redação para o Enem. Corra que abrir só mais algumas vagas. O seu sonho da universidade está mais perto de você!